Esse homem vai parar no hospital, viu? Vai parar no hospital e vai mandar chamar você. Você vai ser acionada. Você vai receber um telefonema, uma ligação, informando que ele está sobre cuidados médicos, numa internação. No momento da enfermidade, do leito, ele lembrou de você, viu mulher? Depois de tudo que ele fez contigo, depois da forma que ele te tratou e até te trocou por outra, só que agora não está muito bem para ele não, viu? Não está muito bem para ele. Todos abandonaram ele, deixaram ele sozinho, porque ele plantou na sua vida e ele colheu. A mesma atitude que ele teve com você, alguém teve com ele. Alguém abandonou ele nos piores momentos e agora ele foi parar em um hospital. O médico descobriu-se uma enfermidade. Ele vai precisar de cuidados, tratamentos e vai mandar chamar você, porque ele lembrou de você. Ele passou o seu contato para a administração do hospital e o povo do hospital vai entrar em contato com você. E você vai ser a pessoa que vai ajudar ele, porque você tem um coração bom. Ele sabe disso. Ele sabe da mulher que você é, o quanto você tem um coração bom, que você não negaria esse apoio, essa ajuda. O pessoal da recepção do hospital, da administração vai mandar chamar você, vai mandar chamar você, vai informar sobre os cuidados que ele deve ter e você vai ajudar ele superar esse momento difícil, esse momento difícil que ele está passando, porque não se paga com a mesma moeda, não se dá o troco da mesma forma. Você não é uma pessoa vingativa, uma pessoa rancorosa. Você é uma pessoa do coração puro, do coração bom. E é por isso que ele agora vai mandar chamar você. O tratamento que ele vai ter vai fazer com que ele se arrependa de tudo. O homem vai cair em lágrimas, porque no momento que ele mais precisou, você vai estar lado a lado. Será no leito. O Senhor manda dizer, será no leito que ele vai tratar, que ele vai trabalhar no coração do homem, para ele aprender a te valorizar. Deus abençoe.